Muito bem, bom dia a todos os colegas, temos aí deputado Nazareno, deputado Márcio Machado, também deputado Fabiano da Luz, de forma presencial aqui deputado Sargento Lima, vice-presidente, também a grande liderança, deputado Júlio Garcia. Bom dia, bom dia a todos, né? Então, Jair Mioto, Jair Mioto, deputado Jair Mioto também. Presidente, não sei os demais colegas, mas não estou ouvindo aqui, Vossa Excelência. Conferindo aí. Não está ouvindo. Será que é a conexão dele lá? Eu tinha que pedir para casa fazer uma revisão nesses computadores aí e esses temas, né? Porque uma hora ouve, outra hora não ouve. Vocês estão me ouvindo aí, presidente Volneveber? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Só que eu não escuto Vossa Excelência. Eu estava ouvindo Nazareno. Os demais deputados estão me ouvindo? Deputado Nazareno, Márcio Machado. Ouvindo. Fabiano, conecta o teu aparelho. Não está ouvindo? É, mas tem que verificar lá. Dá uma ligada lá com ele lá. Então, muito bem. Então, para a verificação de quórum, faço a chamada, deputado Fabiano Dalluz. Estamos vendo a sua presença. Está com... Deputado Jair Mioto. Presente, deputado Júlio Garcia. Presente, deputado Márcio Machado. Presente, deputado Maldi Nadal. Deputado Nazareno Martins. Presente, deputada Paulinha. Deputado Sargento Lima. Presente, deputado Valnei Weber. Presente, temos quórum. Então, neste momento, havendo o quórum regimental, nós damos início nos trabalhos na reunião no dia de hoje. Então, sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, submeto para a discussão da ata da oitava reunião ordinária encaminhada digitalmente aos senhores deputados, membros desta comissão, aos seus gabinetes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Temos aqui a justificativa de ausência. Deputada Paulinha. Onde, cumprimentando cordialmente, vem comunicar da impossibilidade de comparecer à reunião ordinária deste órgão fracionário, agendada para a data de 23 de novembro de 2022, em virtude de compromissos parlamentares externos previamente agendados. Então, deputada Paulinha, justificando a sua ausência. Dando continuidade, informo o recebimento dos seguintes ofícios. O ofício de número 006, barra 2022, da Comissão de Aprovados e Classificados no concurso da Secretaria de Estado e Administração, datada de 9 de agosto de 2022, assinado pelo presidente da Comissão, Maurício de Alexandrino, que apresenta à comissão e se coloca à disposição para o planejamento de novas nomeações para os próximos exercícios. O ofício de número 065, barra 2022, da Câmara de Vereadores de Tunápolis, datado de 19 de setembro de 2022, assinado pelo presidente da Câmara, Elisabeth Inês Eberle Scherer, que encaminha a moção de apelo de número 21, barra 2022, de autoria do vereador Fernando Veis, pela criação de programas de apoio à aquisição de habitação e ou disponibilização de linhas de crédito específicas para trabalhadores e empregados. O ofício de número 808, barra 2022, da Câmara Municipal de Chapecó, datado de 23 de setembro de 2022, assinado pelo presidente da Câmara, Nelson João Kronbauer, que encaminha a moção de número 509, barra 2022, de autoria do vereador Kleber Marcos Fossá, para que se faça estudo de viabilidade na Avenida Elineu Bornhausen, em frente à Escola Drusiana Sartori, no bairro Palmital, para instalação de uma passarela. Correspondência SCGAS 025-2022, datado de 29 de setembro de 2022, assinado pelo diretor-presidente William Anderson Lenko, que encaminha o relatório integrado da administração da SCGAS referente ao exercício de 2021. O ofício de número 36, barra 2022, da Câmara Municipal de Vereadores de Abelardo Luz, datado de 11 de outubro de 2022, que encaminha cópia do requerimento número 64, barra 2022, solicitando que seja realizada uma mobilização a nível de Estado por parte dos órgãos competentes e associações visando a implementação e orientação aos demais municípios catarinenses para que seja incluído o programa Vale Leite destinado a alunos de baixa renda regularmente matriculados no ensino fundamental regular das escolas da rede pública municipal. Relatórios encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde referente ao contrato de gestão 002, barra 2021, terceiro, quarto trimestre e competência de 2021, da Organização Social FAES para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde do Centro de Pesquisa Oncológico CEPOM, ofício de número 54, barra 2022. Contrato de gestão 002, barra 2018, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, competência de 2021, e prestação de contas de 2019 e de 2020, da Organização Social Instituto Maria Schmidt IMAS para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Florianópolis, ofício de número 61, barra 2022. Contrato de gestão 01, 2017, segundo, terceiro e quarto trimestre, competência de 2021, e apreciação de contas de 2019 e 2020, do Hospital Infantil Géssere Amarante Faria. Contrato de gestão 003, barra 2016, competência de 2021 e término do contrato da Organização Social Instituto Santé para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, Terezinha Gaio Basso, ofício de número 66, barra 2022. Contrato de gestão 003, barra 2021, competência de 2021, da Organização Social Instituto Santé para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Regional São Miguel do Oeste, Terezinha Gaio Basso, através do ofício de número 70, barra 2022. Contrato de gestão 002, barra 2016, prestação de contas de 2020, da Organização Social FAESC para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Centro de Pesquisas Oncológicas, CEPOM, ofício de número 76, barra 2022. Também, contrato de gestão 004, barra 2018, prestação de contas de 2019 e 2020, da Organização Social Maria Schmidt Imas, para Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital Regional, Deputado Afonso Guizo, através do ofício de número 83, barra 2022. Então, os ofícios são esses. Então, finalizando essa etapa, seguimos a ordem do dia e, na ordem do dia, em discussão e votação de pareceres. Então, dando início à discussão e votação de pareceres, passo à redatoria das matérias. Nesse momento, ao deputado Sargento Lima, onde tem o PL 003.4-2021. Com a palavra, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Relatório e voto ao projeto de lei número 003.4-2021, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. De autoria do eminente deputado Bruno Souza. E vou para o relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que estabelece medidas para experimentação de produtos e serviços. A proposição recebeu na Comissão de Constituição e Justiça o requerimento de diligências à Casa Civil para manifestação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, da Fazenda, bem como a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. As diligências retornaram com a manifestação do PROCON, da Diretoria do Empreendedorismo e Competitividade, da Consultoria Jurídica da SDE, da Diretoria da Administração Tributária, da Consultoria Jurídica da SEF, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, do Inmetro e do Concema. Após isso, o projeto recebeu o parecer positivo na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Finanças e Tributação. E, por fim, foi distribuído a este relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Esse é o relatório. Voto. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da presente comissão, oriento a partir do artigo 71 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para examinar o mérito da proposição. O projeto de lei, nos termos da justificativa, busca trazer a existência de direito amplo à testagem e inicialmente prevista na MP 881, de 2019, chamada de MP da Liberdade Econômica, o que deixou de constar na conversão em lei nº 13.874. Dada a tecnicidade da proposição, cumpre destacar as manifestações apresentadas quando... Dada a tecnicidade da proposição, cumpre destacar as manifestações apresentadas quando pedi diligências. Do PROCON, não diz respeito à relação de consumo. Diretoria de Empreendimento e Competitividade. O projeto de lei segue de acordo com as necessidades de uma economia moderna e criativa. A proposta está relacionada à tendência mundial de promover a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços à sociedade, sendo boa oportunidade para o empreendedorismo do Estado. Manifestou que não há contrariedade ao interesse público, ressalvadas as manifestações dos órgãos reguladores. Conjur e SDE destacou a importância do sandbox regulatório no cenário de novas tecnologias e transformações sociais e econômicas, devendo o Estado estudar novas abordagens regulatórias condizentes ao ritmo da evolução tecnológica e sem engessamento da atividade de empresas inovadoras. Demonstrou incidência da sandbox regulatório na doutrina jurídica moderna. Apontou a existência do sandbox regulatório em projeto de lei complementar, que já se encontra em vigência, que é o marco das startups, lei complementar 182.2021, destacou que o projeto atende aos requisitos formais e constitucionais, apenas ressalvando uma possível invasão de competência, caso os órgãos de regulação e fiscalização identifiquem a afetação às suas atribuições. Destacou ainda a inexistência de qualquer vício de legalidade, ressalvada a questão relativa ao direito do consumidor, mitigada pela manifestação do PROCON, conforme acima destacado. Por fim, apontou a necessidade da correção da redação da lei, principalmente no artigo 4º da proposição. O DIAT e CEF. O DIAT, apresentando-se a CEF, por sua vez, afirmou não haver contrariedade ao projeto, apenas sugerindo uma inclusão com maiores parâmetros para a elegibilidade para a realização de experimentos com a administração pública. Conjur-CEF, apenas acompanhou as conclusões do DIAT. O Corpo de Bombeiros, o Estado de Santa Catarina, não apresentou contrariedade ao projeto, apenas rememorando que, quando da construção do projeto de lei, que levou à promulgação da Lei nº 1891, de 2021, também de autoria do deputado Bruno Souza, a qual regulou a dispensa de alvaraz para atividades de baixo risco, em Santa Catarina, foi inserido o artigo para não interferir na atividade dos bombeiros em relação a incêndios dos edifícios. Nesse sentido, sugeriu-se a inclusão do dispositivo com o mesmo objetivo. O IMETRO, única manifestação contrária ao projeto, apontou preocupação com a insegurança que a população catarinense poderia estar exposta, demonstrando, assim, dissonância ao órgão da SDE, apontando que não se encontra com o projeto de definição de quais autoridades estariam responsáveis pelo seu objeto, em que, pese a definição de funções, seja objeto da iniciativa privativa do governo, não podendo, portanto, ser tratada por proposta de iniciativa parlamentar. Contudo, afirmou que não realizou análise de ilegalidade e constitucionalidade, deixando, assim, claro, suas objeções ao projeto. São objeções de mérito. Conzema manifestou não ter interesse na matéria. Desta forma, vê-se, portanto, que a única manifestação aparentemente contrária à presente proposição foi emitida pelo IMETRO, que, no sentido de implicidade do projeto em relação à legislação atual e à falta de definição da forma de atuação perante o conteúdo proposto. Destaca-se que nem mesmo os órgãos fazendários opuseram-se à proposta, de forma que resta evidente a ausência de criação de custos, como muito bem apontado, inclusive, pelo parecer da Comissão de Finanças e Tributação. Conforme exposto pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, entretanto, trata-se de uma importante evolução legislativa, que, como apontado pela consultoria jurídica da referida Secretaria, é uma realidade na doutrina, bem como na modernização da legislação atual. Outro sim, é preciso apontar que, ainda que o sandbox regulatório não seja um elemento desconectado da nossa legislação, como dá a entender o IMETRO, isso porque o mecanismo já conta com provisão na Lei Federal 182,21, conforme apontado também pela consultoria jurídica da SDE. Aliás, também a própria manifestação da SDE caberá aos órgãos de fiscalização e controle nos termos da legislação estadual da Lei Complementar 182, de 2021. Adaptaram-se à nova realidade. Por fim, é essencial destacar que o IMETRO deixou claro não ter feito análise de legalidade e constitucionalidade, inexistindo também o apontamento de qualquer incompatibilidade orçamentária. Pelo que não existe razão para o voto contrário, eis que a proposta pretende trazer importante evolução no ambiente legislativo e regulatório do Estado de Santa Catarina, não sendo razoável que nos apeguemos ao atual Estado das coisas, demonstrando assim aversão à inovação. Em relação à modificação sugerida pelas entidades, é pertinente que sejam consideradas para as correções e melhorias da proposição. Dessa forma, apresentam-se emendas anexas para corrigir a redação do artigo 4º, bem como acrescentar alguns requisitos apontados pelo DIT e pelo CEF. Quando se tratar de experimento para atendimento de administração pública, em atenção ao interesse da Fazenda Pública ou equilíbrio orçamentário, e ainda o acréscimo de dispositivo para resguardar as atividades dos corpos de bombeiros. Sendo assim, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, pelas rações acima, com fundamento no artigo 72 e 144, ambos do Regimento Interno, voto pela admissibilidade do PL 03.4 barra 2021, devendo o projeto prosseguir sua tramitação com as emendas ora apresentadas. Em discussão, o parecer de autoria do deputado Sargento Lima. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Consulto, deputado Fabiano da Luz, está nos ouvindo? Muito bem. Aprovado, então, por unanimidade. Também tem deputado Sargento Lima para relatar o PL 0004.5 2021. Com a palavra, deputado. Relatório e voto ao projeto de lei 04.5 2021, que veda a exigência do preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos, de autoria do deputado Bruno Souza. Trata-se de projeto de autoria do deputado Bruno Souza, que tende a vedar a exigência de preenchimento cadastral com as informações já fornecidas a outros órgãos do Poder Público Estadual. Da justificativa do autor, anexada aos autos do processo epígrafo, transcrevo o seguinte. A proposta tem por objetivo de impedir o abuso burocrático por parte de órgãos de fiscalização, que hoje exige a inserção de inúmeros dados em sistema próprio, desde que esses dados já cadastrados pelas empresas em outros sistemas de controle, podendo o Poder Público simplesmente requerer os dados por meio de convênio, ao invés de criar mais uma atribuição para o empresário. Vê a versão que está na página eletrônica, na página 4. A matéria foi lida em expediente na sessão do plenário, dia 5 de fevereiro de 2021, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi distribuída pelo relator, deputado Fabiano da Luz, que postulou diligência à externa, à Procuradoria Geral do Estado, à PGE, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, através da Secretaria do Estado da Casa Civil. Todas as entidades em estadas manifestaram no processo quanto aos aspectos atinentes ao campo temático da Comissão de Constituição e Justiça, indicando os pontos referentes à constitucionalidade e legalidade da proposta. Posteriormente, ao retorno das diligências, o autor da matéria incluiu uma emenda substitutiva global em busca de maior clareza proposta diante das questões trazidas. Posteriormente, ao retorno das diligências, o autor da matéria incluiu emenda substitutiva global na busca por maior clareza proposta diante das questões trazidas pelo retorno das diligências requeridas na Comissão de Constituição e Justiça. Por fim, a matéria considerou sanados os vícios de constitucionalidade apontados pelas diligências e emitiu o parecer favorável à matéria, acolhendo a emenda incluída pelo autor. Já na Comissão de Finanças e Tributação, foi designada a relatoria a deputada Marlene Fengler, que requereu nova diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Casa Civil e Controladoria Geral do Estado, para aferir eventuais impactos financeiros decorrentes da medida. Após o retorno da diligência à Comissão de Finanças e Tributação, a relatora emitiu o parecer contrário, sustentando não estarem cumpridos os requisitos de lei de responsabilidade fiscal, o que suscitou o pedido de vista por este deputado, então membro também da Comissão de Finanças e Tributação. Devolvida a solicitação da vista, o deputado relatora declinou do parecer, restando aprovado o voto vista apresentado, superando também os aspectos de ordem financeira e orçamentária. Nesta Comissão de Trabalho e Administração, também fui designado como relator. Vamos ao voto. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da representatividade da Comissão, por se tratar de matéria afeta de administração pública e prestação de serviços, conforme o 144 do Regimento Interno dessa Casa, o projeto, conforme visto acima, tem como objetivo vedar aos órgãos fiscalizatórios da atividade econômica do Poder Executivo Estadual a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e documentos já exigidos por quaisquer outros órgãos públicos estaduais e municipais. Inicialmente, cumpre esclarecer e enfatizar que todos os pontos referentes à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa foram discutidos e superados na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive quanto aos aspectos de operacionalidade, aplicabilidade da proposta. Aprimorado por meio da Emenda Substitutiva Global, aprovada naquela pasta, bem como aos aspectos financeiros e orçamentários examinados na Finanças e Tributação. Quanto à aplicabilidade, destaca-se que, conforme demonstrado pela área técnica do governo, o projeto não tem condão de inibir o poder fiscalizatório, assim como não alcança o Tribunal de Contas do Estado, levando em conta a delimitação taxada pela Emenda Substitutiva Global, que submete a lei apenas aos órgãos de fiscalização e controle de atividade econômica. Tem, portanto, como destinatário apenas o Estado enquanto fiscalizador da atividade econômica, poder público versus poder particular, sem qualquer relação com o Estado enquanto fiscalizador do próprio Estado ou de licitações e contratos da administração pública. Quanto ao mérito, verifico que o projeto atende o interesse público, uma vez que tem o condão de dividir o ônus das provas, obrigações criadas pelo governo, tendo em vista que cria um procedimento onde o expectativo órgão fica obrigado a realizar a tentativa de deliciamento direto aos outros órgãos, reduzindo o impacto regulatório de novas obrigações e melhorando o ambiente regulatório do Estado de Santa Catarina. Pelas rações acima, com fundamento no artigo 144 do Regimento Interno, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela admissibilidade e pela aprovação do projeto de lei 004.4, nos termos da Emenda Substitutiva Global, nas folhas 86 a 90, da versão eletrônica do processo. Pela admissibilidade e pela aprovação, Sr. Presidente. Muito bem, obrigado, deputado Sargento Lima. Nesse momento, então, coloco em discussão o parecer de autoria desse deputado. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação favorável, mas como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, convoco, nesse momento, para relatar o projeto 0356.4 M20, o deputado Fabiano da Luz. Sr. Presidente Bonner Weber, a todos os deputados aqui que nos acompanham, que estão conosco. O projeto 0356.4 M20, estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Santa Catarina ao aprendizado na língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, de autoria do deputado Gessé Lopes. Em síntese, a proposição estruturada em sete artigos visa garantir ao estudante do Estado de Santa Catarina o direito ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta, que se encontra prescrita nos termos do acordo ortográfico ratificado pela Comunidade de Países da Língua Portuguesa e no vocabulário ortográfico da língua portuguesa em consonância com a Lei Nacional 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Proibir a denominada linguagem neutra na grade curricular, no material didático e nos comunicados das instituições de ensino, públicas e privadas, assim como editais de concursos públicos para aprovimento de cargos e funções públicas. Estabelecer que a Secretaria de Estado da Educação e demais responsáveis pelo ensino básico e superior do Estado deverão empreender todos os meios necessários para a valorização do padrão culto da língua portuguesa em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa dos estudantes da aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. Prescrever que a violação de direito do estudante quanto ao estabelecido nos projetos de lei acarretará sanções às instituições de ensino e aos profissionais da educação que ministrarem conteúdos adversos aos estudantes na forma de regulamento a ser expedido pelo Executivo Estadual e autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa. Inicialmente, registro que o projeto que é o projeto de lei em tela por ser o mais antigo foram apensados no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça para a Tramitação Conjunta os seguintes projetos de lei PL 357.5 2020 que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona da autoria da deputada Ana Campagnolo o PL 369.9 que estabelece o direito dos estudantes de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino e da outras providências de autoria do deputado Jair Mioto. Na CSJ, o projeto de lei 356.4 2020 foi aprovado por unanimidade nos termos da emenda substitutiva global de página 15 dos autos eletrônicos apresentada pela relatora a deputada Paulinha na reunião do dia 25 de maio de 2021 para conferir precisão a linguagem utilizada em conformidade com a lei 589 de 18 de janeiro de 2013 e também para suprimir o comando autorizado constante do artigo 5º da proposição em atenção ao prescrito no enunciado 001 da CSJ. Todavia, imprescindível registrar que a relatora silenciou sobre os apensados projetos de lei 357.5 e 369.9 embora tenha intitulado seu relatório e voto como conjunto a essas proposições. No voto da leitura do texto legal ora proposto detecto que a matéria nele abordada é afeta aos campos temáticos e áreas de atividades a que esta comissão de trabalho administração e serviço público está incumbida de analisar conforme artigo 80 do regimento interno na medida em que estabelece que o poder público em todas as suas instâncias deverá empreender esforços para a valorização da língua portuguesa em respeito às regras da norma padrão. Reitero que a comissão de constituição e justiça não deliberou sobre o trâmite a ser dado aos projetos de lei 357.5 e 369.9 2020 há pensados ao presente projeto de lei por ser este o mais antigo por esta razão antes de exarar voto definitivo no âmbito desta comissão entendo necessário recorrer ao dispositivo no artigo 213 na artigo 67 do Rialesc para após ouvidos os membros deste colegiado requerer ao primeiro secretário da mesa que a comissão de constituição e justiça se pronuncie a respeito dos projetos de lei 357.5 2020 e 369.9 2020 há pensados por conexão a este PL número 356.4 2020 senhor presidente Valnei Vé eu estou remetendo senhor presidente a comissão de constituição e justiça para que ela analise os projetos que foram apensados nesse que muito bem primeiramente coloco então em votação o pedido de diligência do deputado Fabiano da Luz a CCJ presidente senhor presidente deputado Jair Mioto presidente com a palavra sargento Lima primeiro presidente eu vou pedir vistas em mesa aqui vou apresentar um voto visto ao projeto de lei muito bem vistas em mesa Jair Mioto desculpa senhor presidente eu também sou um dos autores desse desse tema né desse projeto e também compartilho dessa preocupação do deputado Fabiano de que os dois demais projetos não tem sido considerados no relatório então eu acho que é um tema importante para o nosso estado só me preocupa a questão do prazo senhor presidente pois nós estamos aí há cerca de um mês para encerramento dessa legislatura então se nós pudéssemos agilizar né esse encaminhamento para que pudéssemos levar esse projeto para a plenária obrigado senhor presidente muito bem em discussão ainda presidente apresenta meu voto visto ah exatamente então vistas em mesa né ao deputado sargento Lima sugestão muito bem em votação ou pedido em discussão aliás sim eu apresento um voto visto pela ordem presidente eu não apresentei o relatório final né exatamente é que o senhor o senhor colocou pediu diligência mas não colocou o voto favorável ao contrário tem precedência de diligência é isso então primeiramente a votação da diligência os favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifestem o voto contrário deputado sargento Lima contrário também senhor presidente deputado Jair Miote e Márcio de Souto Márcio já estão votos contrários deputado deputado como vota deputado sargento Lima contrário como vota deputado Fabiano da Luz deputado Jair Mioto voto contrário voto contrário senhor presidente pela exigibilidade do tempo contrário Jair Mioto Fabiano da Luz não Jair Mioto não deputado Júlio Garcia não deputado Márcio Machado não deputado deputado Nazareno Martins voto sim voto sim muito bem então temos por maioria não concedido diligências muito bem então o projeto permanece comigo e eu vou apresentar o relatório senhor presidente muito bem dando sequência cabe a esse deputado a relatar o projeto de lei de número 03 2018.9 03 18.9 2022 que trata-se do projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schaeffer que pretende denominar José Oscar Kurtz a estação experimental da EPAG no município de Caçador a matéria ela foi lida no expediente aprovada na comissão de condição e justiça após haver verificado que o processo está devidamente instruído com os documentos requeridos pela lei que disciplina a denominação de bens públicos em Santa Catarina lei de número 16.720 barra 2015 ato contínuo a proposição seguiu seu trâmite a esta comissão de trabalho de administração de serviço público na qual avoqué a relatoria nos termos regimentais da análise do voto na análise da matéria nos termos regimentais desta casa constato que a proposta em análise é pertinente e não contraria o interesse público merecendo pois prosperar neste parlamento na medida em que o currículo do homenageado o senhor José Oscar Kurtz denota a sua importância para a comunidade da região desta forma depois de ter vislumbrado sua consonância com o interesse público voto no âmbito desta comissão de trabalho de administração de serviço público pela aprovação do projeto de lei de número 0.318.9 de 2022 em discussão não havendo quem queira discutir em votação os que concordam com isso como estão caso contrário se manifestem aprovado por unanimidade presidente ainda sobre o projeto de lei 0356.4 da relatoria do deputado Fabiano da Luz e de autoria do deputado Gessé Lopes se a gente pode buscar uma concordância dentro da comissão da posta da a gente firmar um acordo aqui de apresentar ele na próxima na nossa próxima reunião se a gente pode deixar combinado dessa forma porque justamente ele acabou alcançando o voto contrário de boa parte da comissão pelo fato do tempo mesmo o projeto tramitou um ano e meio dentro da comissão de construção e justiça então se a gente pode perguntar isso aí se a gente consultar o relator muito bem faço então a consulta ao relator deputado Fabiano da Luz da possibilidade de na próxima reunião trazer o projeto para a discussão novamente deputado não quer nem é é o deputado Gessé que é o ator ele avocou então faço o encaminhamento de que esse projeto realmente ele seja pautado para a próxima reunião né convocada por esta comissão muito obrigado tá presidente obrigado demais deputados muito bem nesse momento questiono aos novos colegas se algum deputado queira fazer uso da palavra não havendo então declaro encerrado se a gente tem agenda aí para a próxima reunião presidente ainda ainda não temos mas vamos vamos estar priorizando isso né dentro das nossas possibilidades com certeza ok obrigado muito bem então não havendo mais quem queira usar da palavra eu declaro encerrados os trabalhos no dia de hoje que a gente Olá, hoje nós vamos falar sobre...